Amei, amei, o meu pobre coração quase parou de emoção Quando percebi a traição, chorei, chorei Uma lágrima caía, enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor morria Santo Deus que tudo vê, de mim não pode esquecer Vem a pena de quem sofre, por amar e bem querer Cristo morreu por amar, para nos exemplar também posso morrer Cristo morreu por amar, para nos exemplar também posso morrer Santo Deus que tudo vê, de mim não pode esquecer Vem a pena de quem sofre, por amar e bem querer Cristo morreu por amar, para nos exemplar também posso morrer Cristo morreu por amar, para nos exemplar também posso morrer De amor E aí, modão, que que é isso? Eita nóis!